Nessa semana, realizamos uma importante atualização a respeito do cadastramento de contas. Agora, você pode cadastrar uma conta de uma corretora diretamente pelo seu mobile, caso a Nelogica tenha integração com essa corretora. Assim, você tem maior facilidade para conectar a sua conta com o aplicativo e, dessa maneira, tem mais rapidez e dinâmica no uso do serviço. Para isso, vá no menu, em configurações, roteamento e cadastrar nova conta. Perceba as corretoras que já possuem integração com a Nelogica. Escolha uma que você possui conta. Selecione. Após isso, vá em continuar. Agora, é só completar com as suas informações e, após isso, vá em cadastrar. Após o cadastramento, você verá uma tela de status em que você pode analisar o andamento da sua solicitação junto à corretora. Lembrando que, para realizar a inserção de contas de corretoras distintas no seu Profit Mobile, é necessário que você realize a contratação do Profit via Nelogica. Para acompanhar as contas que você já tem integração, retorque e vá em contas cadastradas. Além do cadastramento de contas, incluímos uma funcionalidade que vai aprimorar o seu uso da plataforma. Caso você esteja utilizando algum serviço, a janela aqui de cotações, por exemplo, perceba na parte superior da tela o menu. Assim, você pode realizar a troca para outros recursos do seu Profit Mobile. Como nós estamos realizando a alteração por aqui. Então, essa alteração ocorre ainda de maneira mais simples, facilitando o seu uso e trazendo agilidade para o seu operacional diário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto